E aí pessoal, beleza? A história de hoje é sobre o Tio Todo Mundo. É uma história de uma criança que tinha apenas 4 anos de idade. Vamos para o vídeo de hoje! Se inscreva no canal, não esqueça de ativar o like e também o sininho para vocês não ficarem sem notificações. Vamos para o vídeo? A história é o seguinte. Uma criança tinha apenas 4 anos de idade. Estava o pai dele, o Léo, estava com o filho de 4 anos de idade assistindo o desenho na sala. Então, na época, o filho dele tinha só 4 anos de idade, né? E então, nessa época, ele estava sentado no sofá e de repente o filho dele parou na frente dele e começou a falar Oi pai! Ele saiu dentro de casa, correndo e brincando. Aí ele foi até a cozinha onde estava o vô dele, a mãe dele, tudo lá na cozinha. E ele chegou e falou para o vô dele. Oi vovô! Aí o vovô falou, oi meu amor! Ele voltou correndo. Nisto aí, o Léo levantou e foi até a cozinha e voltou. E ele veio correndo na frente do Léo novamente. Aí de repente ele parou do lado do sofá. O Léo se sentou no sofá para assistir televisão com ele. E ele parou no lado do sofá. Tinha um vãozinho que não dava para entrar ninguém. E ele olhou para o vãozinho e parou ali e ficou olhando naquela direção. Então, para aquele vãozinho que não tinha nada e falou, oi fantasma! Estou com a mão, oi fantasma! E o pai dele olhou, mas o pai dele quando olhou não viu nada e perguntou para ele, o que você está vendo? Ele falou, ah, fantasma! Ali! Aí ele ficou com tanto medo, justo que ele não sabia nem o que fazer. Ele ficou todo se tremendo. Aí pegou o menino, assim, puxou para perto dele. Ele deve estar brincando, né? Criança é assim mesmo. Sempre fica inventando coisa. E essa é a história de hoje. Fantasma que apareceu, que ele viu na sala junto com o pai dele, que ele estava assistindo televisão. Só que o pai dele não viu. E é assim mesmo, gente. As crianças, elas têm esse sexto sentido de ver as coisas. Elas conseguem enxergar isso. Tem muita gente que tem essas coisas, assim, que costuma ver as coisas. Mas nem todo mundo tem o dom. Mas as crianças, elas têm sempre o dom de ver. Eu acho que elas estão brincando. Beijo para vocês, meus amores. Não esqueça de ativar o sininho e também o like. E tem outros vídeos lá, viu? Vão lá nos vídeos também. Assista os vídeos também, tá? Beijo para vocês.